. 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 Esta é mais uma ação das que nós temos vindo a fazer ao longo destes últimos anos. Neste caso aqui, tinha mesmo um objetivo muito prático, que era limpar a Quinta que nunca esteve tão suja como até agora. Há muita gente que tem passado por aqui em modo quase permanente de habitação, é uma alternativa às pessoas que não têm outras condições de onde viver, e então isso aí o que trouxe foi mais lixo à quinta. A maioria dos vidros, entendeu? Tem que acontecer uma evolução aqui dentro da cabecinha de cada um, para quando está vindo por aqui, comendo uma bala, pegar o papel e falar, mano, aquele dia, caramba, foi sábado, estava mó calor, a gente ficou recolhendo um monte de lixo, esse papelzinho aqui vai ser mais um, que depois se tiver de novo eu vou ter que recolher, então eu não vou jogar, vou colocar no meu bolso e depois eu jogo no lixo. Garrafa de vidro, a mesma coisa, o vidro para se decompor o plástico e o metal, mano, você morre, você tem filho, você tem neto, mas aquilo ali não sai da natureza, entendeu? Você pode jogar essa garrafa aqui, falar para o seu neto, vem aqui depois de anos, netinho, que eu deixei um presente para você ver, um vidro que não terminou de se decompor ainda, não foi embora, ele vai vir aqui e vai ver o vidro, porque não terminou ainda, entendeu? Então é isso, tá? Família, tudo que vocês conseguirem separar de plástico, que vidro antes de colocar no saco, vamos lá, alô! Embora nós tenhamos feito tanta divulgação dos riscos que estão envolvidos na destruição deste espaço, temos divulgado bastante, sabemos que há muitas pessoas, milhares de pessoas que nos seguem e nos apoiam, mas quem pode travar esta urbanização e a destruição destes 52 hectares da área natural não está interessado em ouvir, nem em recuar, pelo menos até agora ainda não ouviu. A Câmara de Cascais é a entidade que tem o poder para travar a urbanização. O governo já foi contactado e tem uma proposta de proteção desta quinta, deste espaço, que podia ser considerado área de interesse municipal e ser preservada, porque não tem dimensão para ser uma área protegida nacional, portanto tinha que ser municipal, quer dizer que a Câmara podia fazê-lo se quisesse. A Câmara deve estar agora, forem – a 46ª cidade, blingos, do Ludovica, como A Câmaraư que já conheceu o botão total financeiro em forma como mais geral, em queitta tinha uma doença e... Tchau.